Jornal da Manhã. Juvenal ou repórter. Oferecimento R.A. Viagens, com linhas para Goiânia, Imperatriz, Marabai, Parauapebas, ônibus semi leito e leito com wi-fi e água mineral. Alugamos ônibus para turismo. Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Fisiolife, mais saúde pra você. E Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos. Investigadores da nona delegacia do bairro Mocambinho, na Zona Norte, estamos investigando no sentido de identificar e prender um homem que praticou o segundo assalto no mesmo posto de combustíveis, localizado na avenida Freitas Neto, aqui na Zona Norte também. O delegado Marcelo, aqui o titular da nona delegacia, já prendeu a moto. identificou o proprietário da moto, não explicou por que que o assaltante estava com esse veículo de duas rodas. Diz que não tem ligação com o assaltante. Vamos ouvir o delegado Marcelo Dias, que fala desse assalto, inclusive já está de posse de imagens da ação criminosa aqui na delegacia e tenta identificar e prender esse homem. Agora recente teve um assalto no posto de gasolina, que era aqui no Mocambinho e as imagens, a gente coletou essas imagens e a gente identificou o assaltante, mas não sabe ainda quem é a pessoa, né? A moto utilizada no assalto já foi recuperada e a gente agora só está querendo saber realmente quem é a pessoa que está praticou, que a gente não tem o nome ainda, a gente está solicitando a ajuda da população para ver se consegue prender esse elemento. É apenas um que que participou desse assalto e possivelmente ele já praticou outro assalto nesse mesmo local. Um frentista, um novo frentista, já viu a delegacia denunciar, dizer que essa mesma pessoa possivelmente fez um assalto poucos dias depois. Delegado, o proprietário da moto, o responsável pela moto, já foi localizado, já foi ouvido, nega, não sabe o porquê que essa moto estava com esse assaltante, que não convence a polícia, né? Isso, exatamente. O proprietário foi localizado, ele insiste em dizer que não sabe de quem é, mas confirma que a moto é dele. Infelizmente, a gente não pode forçar a dizer, mas já está confirmado que a moto é dele, a família dele confirmou que a moto é dele, mas a gente só está faltando agora identificar o motorista que puxou a arma para praticar o assalto. Juvenal ou Repórter.